O acessório do momento é a pulseira. As mulheres já são adeptas ao pulseirismo há algum tempo, mas agora os homens aderiram a essa moda. Confira. Eduardo, você como consultor de moda, eu queria que você explicasse pra gente o que é o pulseirismo. Ela vem da ideia de pulseiras, né? Então, quando a gente fala pulseirismo, é aquele plural, que as pessoas vão usando uma, duas, três, quatro, vai enchendo e aí vira aquela febre. Ou aquele que coleciona, ou aquela que coleciona pulseiras. Então, o pulseirismo vem dessa pegada, aquele que gosta de pulseiras, né? E aí a gente tá numa corrente agora de que? Adotar novas pulseiras de couro, de pedra, né? Os homens, por exemplo, usavam prata, ouro, só. As mulheres tinham um arsenal totalmente de especificados. E os homens começaram a adotar também o pulseirismo. Tem alguma regra pra usar as pulseiras? A regra não existe. Quem gosta de pulseira, geralmente enche um braço, outro braço. A gente fala que vem essa moda assim. Desde o tempo antigo, né? Lá do Egito, os homens já usavam coros pra simbolizar as patentes altas, né? Mas não existe, por exemplo, quem vai usar, quem pode usar, como deve usar. A gente só tem que ter um equilíbrio. Se tá usando um terno, se tá usando uma camisa social, a gente sempre aconselha deixar o relógio com uma pulseira, por exemplo, com uma pedra ou de couro. As mulheres gostam de colocar alguma joia, né? E colocar uma pulseira de pedra. O que a gente pede pra ter cuidado? É com estilo. Se você está com estilo formal, você vai com as pulseiras mais formais, mais arrumadas, né? Porque o escritório é um ambiente, um casamento, né? Você pode usar essa pulseira, você não tira. E quando é um ambiente mais informal, onde você vai estar, por exemplo, passeando com a família, as pulseiras estão liberadas porque combinam com qualquer tipo de look. Todo mundo sabe que o pulseirismo está em alta. Por isso hoje eu vim conversar com a Sabrina, que tem seis meses que ela entrou nesse mercado e já está bombando. Sabrina, como surgiu essa ideia? Surgiu da questão do meu esposo ser pulseirista. E a gente tinha uma dificuldade muito grande em encontrar esse tipo de material aqui na nossa cidade. Então sempre quando a gente encontrava pulseiras que seriam mais do estilo dele, que é um estilo mais despojado, porém sofisticado, a gente tinha que procurar o Rio de Janeiro, muito pouco, mas no sul e em São Paulo. Aí em novembro ele começou a fazer algumas pulseiras para teste e em fevereiro a gente começou a entrar nas lojas daqui de Vitória, da nossa capital. Mais nessa pegada, com fechos magnéticos e viemos com as pedras naturais. As pulseiras são para os homens, mas eu sei que as mulheres também agora estão usando, estão aderindo, né? Compra para o homem e a mulher também usa. As pulseiras de pedras naturais são umas pulseiras muito escassas aqui no nosso estado. E as pulseiras de ajaspe madeira, olho de tigre, são pulseiras que as mulheres já conhecem. Elas são peças mais sofisticadas. As mulheres conseguem estar mesclando com as bijuterias, com a própria pulseira de ouro, a pulseira de prata. Então você consegue mesclar e assim, é um mundo infinito de combinações. O homem começa assim, né, meio tímido, usando umazinha, outra, daqui a pouquinho ele já está com o braço todo tomado de pulseira. Porque quando ele começa a usar e ele vai usando três, quatro pulseiras, uma pulseira de pedra maior, ele deixa o braço mais chamativo, mais sofisticado. Com isso ele vai usando mais pulseiras. Aí ele vai aumentando a quantidade de milímetros também em pouco tempo. Então ele começa com as pulseiras bem fininhas, bem pequenininhas e rapidinho ele começa a deixar essas pulseiras finas mais de lado e começa a usar pulseiras maiores. Rodrigo, como começou a sua paixão pelo pulseirismo? Na verdade eu sempre gostei, né, Gisela? Eu sempre gostei bastante, mas agora com essa pegada de uma tendência um pouco mais punk, virou um vício mesmo. Eu não gostava tanto como era nessa proporção que eu estou gostando hoje. Mas hoje em dia é uma coisa que eu sou bem viciado mesmo, estou doido com pulseira. Você como mestre com moda, muita gente te pergunta sobre tendência, né? E elas te perguntam qual é a tendência do pulseirismo. É, na verdade a moda é muito democrática, né? A gente tem algumas questões que são a tendência mesmo e as outras que são de nosso uso pessoal, não é verdade? Então, com relação ao pulseirismo, ele está na moda, é uma tendência muito forte e a gente pode estar inserindo em vários contextos. Primeiro nessa questão do punk rock, né, que a gente consegue estar colocando caveira. E também com a questão das pedras, né, que tu pode jogar com floral, que é uma coisa super bacana, que é uma tendência muito forte também, o floral continua, né? E com questão das cores, eu acho muito bacana a questão do verde, que é uma questão do militar, que também vai estar uma pegada muito bacana desde a coleção passada. Você tem alguma preferência que você é mais apaixonada? As caveiras. Eu adoro bastante essa questão do punk rock, é uma coisa que eu me identifico muito. até com questão com as atuagens também, que é uma coisa que eu sigo essa linha. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem um quadro Notícias Privilégios. Você não pode perder, eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.